Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. E a nossa primeira informação é sobre a operação Carne Fraca, deflagrada hoje pela Polícia Federal, que investiga a comercialização de alimentos adulterados por frigoríficos. Sobre esse assunto, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, divulgou nota afirmando que apoia a investigação que apura o envolvimento de funcionários da pasta. Nós vamos então saber os detalhes ao vivo com o repórter Ney Pereira. Olá, Ney. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Por meio da nota, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento afirmou que as investigações da Polícia Federal indicam crime contra a população brasileira. E que os envolvidos devem ser punidos com todo o rigor. Maggi informou ainda que decidiu cancelar os 10 dias de licença do ministério para acompanhar de perto os desdobramentos da operação. Algumas medidas já foram tomadas pelo ministro, como o afastamento imediato dos envolvidos e abertura de procedimentos administrativos. E que a sua posição é de total apoio à Polícia Federal nas investigações e de tolerância zero com os atos de irregularidades no ministério. Está marcado para agora, às 4 horas da tarde, uma entrevista coletiva na sede do Mapa, aqui em Brasília, para dar mais esclarecimentos. Para a gente explicar melhor o motivo dessa coletiva, na manhã de hoje a Polícia Federal deflagrou a Operação Carne Fraca, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso liderado por fiscais agropecuários e por empresários do setor do agronegócio. Em quase dois anos de investigação, a operação detectou que as superintendências regionais do Ministério da Pesca e da Agricultura, dos estados do Paraná, Minas Gerais e Goiás, atuavam diretamente para proteger grupos empresariais em detrimento do interesse público. Mais de mil policiais estão cumprindo 309 mandados judiciais, o que configura a maior operação da história já realizada na história da Polícia Federal. Segundo a PF, mediante o pagamento de propina, os agentes públicos se utilizavam do poder do cargo para facilitar a produção de alimentos adulterados por frigoríficos, emitindo certificados sanitários sem qualquer tipo de fiscalização efetiva. Volto com você, Roberto. Está certo, Ney. Obrigado por essas informações. E o presidente Michel Temer esteve reunido hoje em São Paulo com mais de 200 empresários para discutir a inovação tecnológica para o setor. Na reunião, Temer destacou a repercussão internacional da retomada do crescimento do país. Uma revista britânica afirma que o Brasil superou a recessão. Eu pedi para colocar essa capa do Economist para verificar que os países que estão subindo, entre eles, está o Brasil. E esta é a última capa da Economist. O futuro do Brasil depende disso. Depende da inovação, defende das reformas, mas depende particularmente da retomada do otimismo. Depende especialmente de páginas como esta, que coloca o Brasil como quem está subindo, crescendo. E de outras tantas medidas que vêm sendo tomadas ao longo do tempo. E durante o mesmo evento, hoje, o presidente Temer também falou da queda da inflação. A inflação, vou tomar a liberdade de repetir, caiu de 10,7 para, no fim do ano, 6,29. Hoje está em 5,2. E a projeção é que, ao final do ano, nós estaremos abaixo de 4, quando o centro da meta é 4,5. Isto num tempo curtíssimo. A Selic vem caindo, os juros estão começando a cair e vão cair. Tudo isso, meus senhores e minhas senhoras, está restaurando a confiança no país. Mais do que restaurar, está abandonando o pessimismo e gerando otimismo. E outra notícia sobre a economia é o índice de confiança da indústria que voltou a crescer. Em março, o indicador chegou a 54 pontos, o maior nível em mais de três anos. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, a melhora foi generalizada e chegou a todos os ramos. Entre os ramos observados, os melhores desempenhos ficaram com os farmoquímicos, calçados, extração de minerais metálicos e produtos têxteis. Na última quinta-feira, quatro aeroportos no Brasil foram leiloados e agora passam a ser administrados por empresas internacionais que se comprometeram a ampliar e melhorar os serviços oferecidos aos usuários. E um portal na internet foi lançado para quem quiser acompanhar os contratos de concessões firmados pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. A repórter Carolina Becker mostra para a gente. Nessa quinta-feira, foram leiloados para a iniciativa privada aeroportos de quatro capitais brasileiras. E agora, para quem quiser saber mais sobre esses processos referentes à infraestrutura de transportes, existe uma página na internet, o site do Ministério dos Transportes e aonde todas as informações sobre processos de concessões de portos, aeroportos, estradas, rodovias e ferrovias do país. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, estão na Alemanha, onde participam da reunião do G20, o grupo que reúne as maiores economias do planeta. A retomada do crescimento econômico é o principal recado do Brasil na reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais. Antes de chegar em Baden-Baden, Meirelles participou de encontro no Instituto de Finanças Internacionais, em Frankfurt, também na Alemanha, quando destacou a diminuição do risco país e que a estabilidade política está atraindo investidores para o Brasil. Esta semana, a Agência de Classificação de Risco, MUDES, alterou a perspectiva de nota para o país de negativa para estável, o que levou o presidente Michel Temer a se manifestar pelas redes sociais e a se pronunciar sobre o índice internacional que sinaliza aos investidores melhoras na situação financeira dos países. Ela nos tirou do negativo para o estável. E, aliás, os pontos negativos, que estavam em torno de 570 pontos, que nos tirou do chamado grau de investimento, hoje está perto ou abaixo dos 300 pontos. Portanto, ao longo do tempo, é muito provável que se atinja uma pontuação que nos faça retornar ao grau de investimento. Mas, quando eu falo que caiu de 570 a menos de 300 pontos, ou a 300 pontos, é uma queda substancial em pouquíssimo tempo. A avaliação era muito positiva, especialmente em função da retomada da credibilidade e da confiança no país em face das reformas e das medidas que vêm sendo tomadas. E, depois da avaliação sobre a nota brasileira, a Moody's melhorou a perspectiva de crédito de 30 bancos aqui no Brasil, passando de negativa para estável. Essa decisão melhora também a percepção dos investidores estrangeiros sobre os títulos do país negociados no mercado externo por essas instituições. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Ou às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. E aí Tchau. Tchau. .